Salve, envai o nome e a gente já viu como funciona. Então, já tenho duas formas de passar dados para o meu script. Através da definição de argumentos, através de ambiente, mas não para por aí. Nós podemos também passar variáveis da linha do comando, variáveis que não são exportadas, através de uma opção do AWK, que é a opção traço V. Então, vamos fazer aqui diferente. Salve nome, variável exportada. Então, vamos criar aqui um outro print. Print. Dessa vez, eu vou fazer uma coisa diferente. Botar assim, hora de comer. Vamos colocar aqui fruta, que vai ser o nome da variável. E a gente vai concatenar aqui também uma exclamação. Então, vamos só também duplicar esse carinha aqui. Ah, muito bem. Para separando os nossos exercícios, né? Tranquilo. Vamos salvar isso. E vamos lá para o terminal. Então, veja. Salve Helena, por quê? Estou exportando a variável nome para o meu script. Se eu não exportasse, seria salve Luiz Carlos, né? Porque é o que já está exportado anteriormente no Shell. E aí, hora de comer. Ficou só a exclamação. Então, hora de comer qualquer coisa. Não é isso que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Aqui, na invocação do meu script, eu posso fazer isso daqui. Será? Menos V, banana. E aí, vem Luiz Carlos como argumento. O que será que vai acontecer agora? Colocando o traço V, banana na jogada. Ah, desculpa. Faltou uma coisa aqui. Desculpa, gente. Faltou aqui também. Fruta igual banana. Bom, agora foi. Então, deu certo. Se eu quiser aqui mudar essa variável, eu também posso. Eu posso fazer assim também. Cadê aqui? Vou botar uma segunda aqui, ó. Menos V, um segundo menos V. Vamos colocar aqui, bicho igual a zebra. Aqui, só não estou usando a variável bicho. Ela foi criada. Se eu quiser dar um uso para ela, vamos lá para o script, né? Ou, vamos lá para o script. Vamos fazer aqui. Um print. E vamos falar assim. Vive na floresta, sei lá, na savana. Tá? Vive na savana. Ou aqui no começo assim. A. Então, a bicho vive na savana. Ok? Então, agora, vamos passar lá para o terminal. Vamos limpar e vamos executar aqui, ó. Bicho zebra e fruta banana. Então, a zebra vive na savana. Faltou um espacinho ali. Hora de comer banana. Três argumentos. E, olha, isso não entrou na lista de argumentos. Está vendo, ó. Porque ainda os argumentos são Luiz e Carlos. Essa definição de variáveis aqui não entra na lista de argumentos. assim como não entram as variáveis definidas entre nomes de arquivos. E a gente vai ver isso também. Mas o que eu estou mostrando aqui é característica do próprio awk na linha do comando também. Porque, veja, boa pergunta de novo. Aliás, eu vou fazer aqui assim, né? Eu não vou digitar tudo, né? Ó, awk menos v fruta menos v bicho. E aí eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui vai ser o meu programa na linha do comando. Então, é begin. E aqui dentro eu vou fazer, ó. Print, vou fazer print fruta, vírgula, bicho. Basicamente é para imprimir essas duas variáveis, né? E, tá lá, banana e zebra. Funciona do mesmo jeito. Agora, eu não posso fazer... Vou botar aqui, ó. Menos v bicho aqui atrás, ó. Menos v bicho igual a leão. Ok? E eu vou tirar esse bicho zebra daqui, ó. Ó, só banana. Quando que eu vou ter a variável como bicho leão? E essas definições que a gente faz no final são as definições feitas antes da leitura de arquivo. E, por esse mesmo motivo, não pode ser com traço v. Vou fazer assim, ó. Eu vou fazer um exemplo aqui. Vou colocar o arquivo nomes txt para ser lido. E aqui, em vez de begin, vai ser begin file. O exemplo que eu te dei lá, Tony. Begin file. Vamos deixar esse fruto aqui na frente, porque mal não vai fazer. E o que eu quero fazer é imprimir fruta e bicho. Tá certo. Pode deixar aqui imprimir fruta e bicho. Ok? Então, vamos ver o que vai acontecer? Ó, erro de sintaxe. O traço v aqui não dá para a gente usar. Mas eu posso fazer isso aqui. Bicho igual leão. E aí, funcionou, porque antes de ler este arquivo, né? O valor de bicho foi atribuído e eu tenho aqui a variável bicho para usar na regra begin file ou qualquer outra regra que estivesse lendo os dados de arquivo. Por que que isso é interessante? Porque eu posso fazer, por exemplo, que bicho agora é zebra novamente, tá? Bicho igual a zebra. E passar o nome de um outro arquivo, por exemplo, compras, né? Compras um txt, que é o que a gente vai brincar. Então, quando for começar a ler nomes txt, o valor de bicho será leão. Quando terminar, se tiver alguma outra variável, como tem aqui, antes de ler o arquivo seguinte, o valor de bicho será alterado. Então, é o que nós temos aqui, ó. Antes de ler o primeiro arquivo, bicho era leão. Depois de ler, antes de ler o segundo arquivo, bicho passou a ser zebra. Então, essa é outra forma da gente passar dados para o script, através de variáveis. Quando a gente está aqui na linha do comando, esse traço v é escrito antes do script. Quando a gente está executando pelo nome do script, o traço v aparece aqui, antes dos arquivos. Porque viram que funcionou. Aqui, ó. Zebra e tal. Aliás, vamos passar para cá. E se eu tirar essa, esses, botar um espaço aqui, né? Vamos só repetir o exemplo. Limpei primeiro. Cadê? 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 Cadê do meu script? Esse daqui. Então, está lá. A zebra vive na savana. A hora de comer banana. E a variável exportada, Helena. E os argumentos, Luiz e Carlos. Total de argumentos, apesar de ter esse monte de palavras aqui, apenas três. E se eu colocasse depois dos argumentos? Vamos fazer a experiência. Ah, pô, mas é antes ou depois? Não entendi. Cara, vem aqui e faz um exemplo desse e executa e me diz. Me diz você. Então, aqui, ó. Vamos botar aqui, dessa vez, só Carlitos. Ok? Olha lá. Agora, esse traço V, agora, esse traço V, virou o que? Agora, esse traço V, virou o que? Fruta igual banana, virou o que? O terceiro argumento, logo depois de Carlitos. E o total de argumentos? Seis, olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, mais o nome do programa, seis. Olha que legal. Então, depois de um argumento que não seja iniciado, se não seja uma opção do AWK, válida para esta situação, a gente vai ter esses dados como argumentos também. E nada disso será processado. Porque, olha só, hora de comer, não tem fruta, banana. Quem vive na savana é ninguém, porque o bicho zebra também não foi definido como uma variável. Então, tem que vir antes dos outros argumentos, tá? Então, viu que depois não dá certo. E se eu fizesse como eu fiz lá na linha do comando, fazendo a definição, ah, sim, apenas fruta, banana, bicho igual a zebra, o que será que vai acontecer? Mesmíssima coisa. Mas se eu fizer aqui, ó, carlitos, vem para o final, e antes as atribuições, não adianta. Desta forma, sem o traço V, é apenas argumento normal. Poderia usar isso depois? Poderia, mas é argumento normal. Então, tem diferenças, sim, na forma que a gente usa, né? Ah, mas daria certo se eu fizesse aqui assim, ó. Olha só, vamos fazer desse jeito. Mana, nomes txt e bicho nada. Só esse daqui já é o suficiente, tá? Isso daria certo? Ó, tá assim. Mas eu não estou executando aquela regra, uma regra que leia arquivo, para saber se eu vou ter fruta à disposição, né? Não tenho no momento do begin. Mas se eu tiver algo para imprimir, será que funciona? Experimenta. O que eu falo sempre é experimentar. Eu vou botar aqui, ó. Print. Não fiquem contando com a minha memória. Fruta. Bicho. Vamos limpar e executar desse jeito, ó. Com apenas fruta igual. Nada. Mas na hora de fazer a impressão do arquivo, olha só. Na hora de ler o arquivo, foi feita a definição. E independente de eu ter feito a atribuição, ter vindo como o primeiro argumento. Então, tem todas essas combinações. A minha sugestão é que você monte exemplos iguaizinhos aos meus. Por isso que a gente tem scripts aqui. Para você copiar exemplos e ir fazendo aquela manipulaçãozinha e tal. Muda uma coisinha ali, muda outra ali. Vê o que funciona, vê o que não funciona. E tira as próprias conclusões. Não sai correndo para perguntar nos grupos. Blau, mas o que você fez não funcionou aqui em casa quando eu tentei. Não faça isso. Investigue primeiro. Não se entregue para outras pessoas. Muito menos para mim. O seu aprendizado é seu. deduzir, tentar elaborar experimentos faz parte do aprendizado. É a diferença de você ser um seguidor para alguém que está participando no processo de aprendizado. Isso é importantíssimo. É isso que eu espero de vocês, sabe? Eu fico muito triste. Eu tenho o maior prazer de responder tudo quanto é pergunta. Deixa eu mostrar a minha sinceridade aqui, né? Deixa eu mostrar a minha cara sincera. Aqui está. Esta é a minha cara sincera. Eu fico extremamente feliz quando eu tenho a oportunidade de ajudar alguém a entender alguma coisa que a gente apresenta por aqui. Porém, eu fico extremamente triste quando eu vejo que a pessoa desistiu. Resolveu entregar a mim o seu aprendizado. Eu falo o tempo todo. Experimenta. Vai lá. Monta um tipo de experimento. Monta um exercício. Monta uma linha de comando para testar. O que mais pode acontecer é não funcionar. Aí você investiga por que não funcionou. Qual é a diferença entre o que eu mostrei que funcionou e o que você está fazendo. Aí você analisa a coisa. Sabe o nome disso? Pensamento crítico. É isso que eu quero que você desenvolva mais do que Shell, mais do que AWK, mais do que Lisp, mais do que Max, Max Lisp, mais do que Assembly, linguagem C e tudo mais que a gente já apresentou aqui no canal ao longo desses quase cinco anos. Não é verdade? Não é bom assim você ter a autonomia, buscar a sua emancipação, não ficar dando trela para gurus. Eu não quero ser guru de ninguém. Tá certo? Então é isso. Bom, agora eu vou tirar a minha cara de sinceridade daqui. Beleza. Esses conceitos são muito importantes quando a gente vai ler arquivos para fazer o que a gente vai fazer. Além desses conceitos, tem outros, por exemplo, que dizem respeito a algumas funções internas, como o print, printf. Mas essas são mais, enfim, um pouco mais naturais aqui no processo de aprendizado. Por exemplo, eu não precisei explicar para ninguém a função print. Todo mundo está me vendo utilizar desde a primeira aula. É que nem o eco no nosso bash. Eu não preciso ficar entrando em muitos detalhes. Por exemplo, aqui eu passei dois argumentos para a função. Eu já disse que a gente não precisa chamar essas funções print nem printf com os parênteses, a menos que haja possibilidade de ter algum problema, como, por exemplo, com os símbolos de maior. Mas veja, o sinalzinho de maior é redirecionamento de escrita. Mas também é sinal de maior. Isso pode causar confusão. Como que a gente diferencia? Bom, isso aqui só pode ser usado fora de funções e fora de expressões. Então, se tiver entre parênteses, não será um redirecionamento de escrita. Mesma coisa o pipe. Pipe pode ser um operador ou alguma coisa assim, mas só se vier fora de argumentos de funções. Ou o pipe é um pipe mesmo. Dentro de uma expressão, ele pode ser algo relacionado com o ou. Por exemplo, uma expressão regular é o ou. Mas fora de parênteses, ele será um pipe mesmo. O AWK faz pipe e redirecionamento dentro do seu próprio código. E eu vou mostrar isso funcionando ainda, ou se der tempo, ainda hoje. Porque já está correndo muito rápido o tempo. Enfim, então, o detalhe do parênteses no print e no printf é esse. Se você não tiver nada disso, pode ser sem parênteses mesmo. E aí você tem os argumentos deles. Aqui pode ser com vírgula, espaço ou só vírgula, tanto faz. Então, fruto é o primeiro argumento, bicho é o segundo argumento. Ok? Enfim, por que eu estou falando isso? Porque eu vou apagar tudo isso. Esses conceitos agora estão gravados. Depois aí, para quem está assistindo a gravação, é só voltar o vídeo. Então, nós vamos tirar isso daqui e vou deixar esse para fazer outra coisa. Não, não vou deixar ninguém. Isso aqui vai passar batido. Para não dizer que eu não falei do assunto que está anunciado, eu vou brincar aqui com uma coisa que foi a primeira experiência que eu tive, assim, de verdade, fazendo algo de útil com a AWK, algo que me surpreendeu, foi quando eu trabalhei com os cálculos do AWK. Por que eu usei AWK para fazer cálculos? E eu vou mostrar apenas o basicão, tá, gente? Eu não vou entrar em detalhe muito... Vamos ver na linha do comando que vai ser mais interessante. Então, olha aqui, ó. Olha só. AWK, E eu vou colocar aqui a regra begin. E aqui, na regra begin, o que eu vou fazer é apenas isso aqui, ó. Print, deixa eu ver, 2 mais 3. Ó, o que eu vou imprimir? Isso aqui é uma string? Não. Por que eu sei que isso não é uma string? Porque não está entre aspas. E nem foi o valor avaliado de uma variável. Então, isso só pode ser o quê? Uma expressão. No caso, uma expressão aritmética. A soma de 2 com 3. E com isso eu tenho o resultado 5. E se isso fosse... Estivesse entre aspas. Vamos ver aqui. Cadê as aspas? Achei de novo. Aqui. Se estiverem entre aspas, isso é uma string. Já não é mais uma expressão. E, portanto, expande 2 e 3. E se eu passar essa expressão como uma variável? Então, aqui, ó. Traço V. botar E de expressão, né? E aqui eu vou escrever, ó, de novo. Fui no ESC, né? Fui seco no ESC. 2 mais 3. E aí eu vou colocar para imprimir E. Ok? O que vai acontecer? 2 e 3. Porque aqui o valor, o dado associado ao nome de variável E é uma string. Mas qual era o meu problema na época? O BASH não faz cálculos com pontos flutuantes. Ele não aceita números com casas decimais. Ele não recebe. Ele só trabalha com números inteiros. E se eu quiser fazer operações aritméticas com ponto flutuante, eu dependo de utilizar, por exemplo, algo que não vem instalado por padrão no meu sistema, que é a excelente ferramenta, uma calculadora programável chamada BC. Essa calculadora BC, por mais tradicional que seja, não faz parte sequer do conjunto de utilitários base do Unix. Algumas, alguns sistemas trazem o BC, mas não é, não faz parte daquela linha de utilitários da base do sistema, nem do GNU e nem do Unix. Quem que vem? A linguagem AWK. Faz parte, está ali. É a nossa caixa de ferramentas. Se a gente não usa por não precisar, tudo bem, mas quando a gente não usa por não conhecer, isso é problema. Então, eu precisei fazer uma conta. E como que eu faria essa conta? Bom, eu escreveria aqui no AWK. Mas se eu quisesse escrever outros tipos de conta? Ora, a gente tem que lembrar, e eu vou tirar esse V aqui da frente, a gente tem que lembrar que isso que está aqui nessa linha de comandos é um argumento do AWK também. É o argumento que corresponde ao código do script. Mas quem que manda nessa linha de comandos enquanto o AWK não é executado? Eu vou usar o Bash, o Shell, seja ele qual for. Então, eu posso utilizar o Shell, o que eu sei do Shell, para ter a conta que eu quero ver avaliada. O que eu vou fazer? Eu vou quebrar essa linha de comando em duas partes. Aqui, de aspas a aspas é uma parte da linha do comando do AWK. Dessa aqui até a outra, tudo bem. E aí, usando a manha, eu vou concatenar e deixando assim, juntinho entre os dois, para que não sobre espaço entre o que eu vou digitar e essa continuação. Porque isso tudo tem que ser uma palavra só. Partindo daí, eu posso fazer aqui, né? E escrever, por exemplo, expansão da variável que eu vou chamar de expressão. Onde que eu vou definir essa variável? No AWK? Não. Vou definir no Shell. Vou escrever aqui, ó. Expressão igual, né? Aqui, ó. String, 2 mais 2, porque na linha de comando, tudo... 2 mais 3. Na linha de comando, tudo é String mesmo. Então, não tem diferença para o Shell. Tudo é String. E aí, tá. Esse ponto e vírgula está separando o comando que eu estou dando no Shell, né? para aqui, um comando que será executado pelo AWK. Ok? Muito bem. Então, o que eu vou ter aqui expandido? E tem que ser entre aspas, né? Porque olha só a minha expressão. Minha expressão tem espaços. Então, esses espaços aqui vão quebrar essa expansão. O que eu preciso é colocar entre aspas para que a expansão resulte numa continuidade. A continuidade que o AWK espera encontrar é este único argumento, essa única palavra. Pô, mas como assim única se você está colocando aqui uma expansão do Shell no meio? É única porque expansões são processadas antes de qualquer comando ser executado. Ou seja, essa linha só será de fato executado depois que ela sofrer as transformações que o Shell faz, inclusive expandindo variáveis. Então, essa ordem em que as linhas de comando são processadas são a brecha que a gente esperava para poder fazer isso. construir uma linha de comando dinamicamente, conforme a minha necessidade. Então, eu tenho uma expressão que eu vou concatenar com a string do script do AWK. E o resultado disso é que eu fiz aqui uma expressão, pode ser qualquer outra, que eu estou aqui. Por exemplo, eu posso vir aqui e mudar. Em vez de 2 a 3, vamos fazer aqui 2 elevado a meio 3. Então, 2 elevado a meio 3. Eu não lembro se no AWK é esse operador, mas deve ser isso. É, é isso mesmo. Então, esse daqui é 2 elevado a 63. Oh, que legal! Eu posso fazer contas. O que eu fiz quando tive acesso a essa descoberta, essa revelação? Nunca mais eu me preocupei com o BC. Por quê? Porque eu sei usar o Shell e eu sei que eu posso, em vez de usar exp aqui, eu posso usar o argumento que eu vou passar para uma função. Eu posso transformar isso numa função. E aí, olha o que eu fiz. Eu fiz assim, ó. Calque. Ou, vamos repetir o comando primeiro, né? Para não ficar digitando. Então, aqui, ó. Calque. Aí, eu coloco, abre e fecha parênteses, né? Para criar a minha função. Então, eu abri chaves também. Lembrando que tem que ter esse espaço entre essa chave e o início do comando. E aqui no final, eu tenho que ter ponto e vírgula e a outra chave. Tá? Ah, exp vai servir de alguma coisa para mim? Não. Aqui vai ser o meu primeiro parâmetro passado para, na chamada da função. Primeiro argumento na chamada da função calque. Função definida, eu vou fazer assim, ó. Calque. E aí, tem que passar como argumento só. O que eu vou fazer? Vou fazer, por exemplo, eu quero saber a raiz quadrada de... Isso aqui é uma função interna do OWK, de 144. 12. Olha só que legal. Eu quero saber quanto é 12 elevado ao quadrado. E o cubo? Oh! Eu tenho uma calculadora na minha linha do comando. Tem uma função para isso. Só que eu não fiquei satisfeito. Sabe por quê? Por causa disso aqui. Olha essa conta aqui. Vou fazer 84 dividido por 126. Quanto que dá isso? 84 dividido por 126. 0,667. Opa! Legal! Mas eu não quero com essas casas decimais. Eu quero com mais casas decimais. Eu quero só com duas casas decimais. Bom, maravilha! O que eu vou fazer? Vou mudar a minha função. Em vez de print, eu vou usar printf. Bom, printf... O primeiro argumento do printf é uma string onde eu vou definir várias coisas. Como o tamanho que é essa informação que cada um dos elementos aqui, cada um dos argumentos da função printf vai ocupar na linha. Então, eu posso formatar tamanho, posso formatar alinhamento, posso converter dados numéricos para string e vice-versa, posso converter binário para octal, de octal para hexadecimal e tudo isso para decimal numa boa... Eu posso fazer tudo isso. E basta eu especificar os... Basta eu escrever os especificadores de formato. Que são aquelas letras e símbolos que a gente usa começando com o percentual. S, por exemplo, está aqui dizendo que este primeiro argumento, porque é o único S que eu tenho, será impresso como uma string. É o mais básico de todos. Mas eu posso dizer que é um número de ponto flutuante. Com quantas casas decimais? Ponto 2. Olha que legal! Ponto 2, eu quero com duas casas decimais. Defini aqui e eu vou fazer a conta de novo. Opa, já saiu com dois. Diferença do printf para o print é que o printf não coloca quebra de linha no final. Se eu quiser uma quebra de linha, eu tenho que escrever barra n. Então aí foi, vamos ver. Agora sim. Então o printf, diferente do print, me possibilita formatar a saída. E até fazer conversões. Isso daqui não é exclusividade do awk. Está disponível no bash, está disponível na linguagem C e em várias outras linguagens que implementam de algum modo o printf. Mas e se eu quiser definir na chamada da minha função, cadê ela aqui? Eu quero definir na chamada da minha função, esse tamanho de precisão, esse número relativo à precisão. Vou fazer a mesma coisa. Tem outras formas? Tem. Aqui eu poderia fazer, porque eu não quero uma expressão, é uma string mesmo. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, fix. Bom, fix junto do f, será que isso não daria confusão? Bom, vamos testar. Vamos fazer aqui, ó. Traço v fix igual a cifrão 2, que é o que é o cifrão 2? É o segundo argumento que eu passar para a minha função, na chamada da minha função. Vamos ver? Então, ó. Primeiro argumento, isso daqui. Vou botar 4 como o segundo argumento. Ó, está vendo? Isso causa confusão, né? Então, para evitar confusão, e já que eu preciso ter esse número coladinho com o f, a minha primeira tentativa, que é a que ficou até hoje, é fazer aqui, ó. Expandir o número, o segundo argumento como concatenado ali, junto à string do script. Já que eu estava fazendo isso com a string da operação aritmética, eu acho que eu vou fazer isso também com a string do especificador de formato do printf. Beleza. Vamos repetir, ó. Só para deixar a função aqui. Vamos fazer agora, ó. Agora foi com 4 casas decimais. Agora foi com 10 casas decimais. Vamos fazer uma brincadeira aqui? Eu posso fazer qualquer tipo de operação. Por exemplo, eu posso fazer aqui 0.1 mais 0.2, e aí eu vou fazer que isso, eu vou fazer um predicado aqui, né? Eu vou afirmar que o resultado dessa operação é igual a 0.3. Se eu tiver, se a minha afirmação aqui foi verdadeira, eu vou ter 1 como impresso pelo print, pelo printf. Se a minha afirmação for falsa, eu vou ter 0. 0 é falso, 1 é verdadeiro. Lembra que aqui a gente está falando de uma linguagem de programação. A gente não está falando de estado, de término, de comandos do shell. Esses não. Comando do shell não tem falso nem verdadeiro. Tem é sucesso e erro. Sucesso é 0 e qualquer outro valor retornado pelo processo é erro. Que não significa que deu problema. Erro é mensagem. É uma forma do processo comunicar algo quando termina. Tá certo? Não é necessariamente defeito. Ok? O que vocês acham que vai acontecer aqui? Eu vou botar até maior aqui. Eu vou colocar com 20 para não perder tempo. O que vocês acham que vai acontecer? Verdadeiro ou falso? Perfeito. Vocês foram muito bem. É falso. Por que é falso? Aí é que entra, né? Vocês acham que é só o Java que tem isso? O JavaScript? Não. Aqui, ó. Vamos fazer. Vamos imprimir apenas o próprio 0.1 com 20 casas decimais? Olha aqui, ó. Olha aqui no final. Ó. O erro de aproximação desse 0.1. Vamos ver o 0.2 com 20 casas decimais? Aqui, ó. Ó. E o 0.3? Eu vou somar aqui agora. 0.1 mais 0.2. Olha aqui. Qual é o valor da soma? É 0.3. Então, não é igual a 0.3. Como eu não quero usar o BC, eu sempre achei absurdo ter que instalar o BC para usar, tendo a WK. É isso. Por quê? Deixa eu ver se está aqui, ó. Eu vou ver se está aqui. Deixa eu ver se... Deve estar. Eu não sei se é F2 ou F3. Ah, aqui! Dessa brincadeira surgiu isso daí. Deixa eu só reduzir. Porque aí fica muito grande. E eu vou fechar e já vou... Eu já vou... Voltar com ele. Então, aqui. Ó. Alt F3, tá? Então, está aqui. Sabe o que é isso? Ó. O calque virou coque. O W. Porque é uma calculadora repetitiva. Aqui, um Rappel de calculadora. Né? Em Bash, em AWK. Eu fiquei super feliz quando eu fiz essa calculadora. Porque eu posso fazer aqui. É abrir como eu abri, né? No meu Timux. Eu usei um atalho. Eu tenho uma janelinha flutuante para fazer as minhas contas. Aí eu venho aqui. 1, 2, 3. Mais 4, 5, 6. E eu tenho um resultado. Ah, está com duas casas decimais. Tudo bem. Eu venho aqui e faço F0. Muito bem. Eu repito. Ou não tenho mais aquilo das casas decimais. Né? Cadê o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Entendeu? Então, eu tenho aqui. Faço as contas que eu quiser. Faço tudo que eu brinquei aqui com vocês e muito mais. Eu posso... Eu tenho uma calculadora para a linha de comandos. Que é a calque. Se eu quiser ver a ajuda, H. E está aqui a ajuda do calque. Né? Quais são as opções e os comandos. Como que eu saio dela, inclusive, né? Então, eu vou sair. E isso fecha. Tá? Isso foi feito desse jeito que eu mostrei. Agora que eu incluí outras coisas interessantes. Como, por exemplo, o lance de ficar em loop. De poder usar a setinha para cima e ver o resultado. Recuperar os últimos resultados e as últimas digitações. Tudo isso ajuda bastante para tornar essa calculadora super legal. Porque eu falei, brincando aí na semana passada, né? Que essa é a melhor calculadora do mundo e vocês não sabiam que ela existia. Ninguém sabe disso, mas é a melhor calculadora do mundo. É a minha. O que eu fiz, pelo menos para mim, ela é a melhor do mundo mesmo. Bom, brincadeiras à parte, eu quis mostrar essas possibilidades. Porque o que nós temos que fazer aqui agora... É aqui. Tá vendo esse arquivo? Esse arquivo aqui é uma tabelinha de compras que está lá no blauaraouge.com.awk e é um dos exercícios propostos para essa parte inicial do nosso curso. O que eu sugiro aqui, a partir do que a gente viu até agora nesta aula 3, é um desafio. Veja, eu tenho aqui essas informações. Mas estão faltando aqui duas informações importantes que, vamos dizer assim, o pessoal lá do financeiro esqueceu de colocar, né? Então a gente vai, antes de demitir a galera, a gente vai tentar colocar aqui a informação completa. A informação completa, que eu quero saber, por exemplo, é quanto eu de fato vou comprar, visto que 3 indica a quantidade com base na unidade. Então aqui, por exemplo, seria 3 kg. Aqui já seriam 10 kg, porque 5 vezes 2 kg é 10 kg. Aqui é 10 kg também, porque é 10, 1 kg. E aqui será 4 litros. Então eu quero ver aqui, é QTD total. Eu quero preencher os dados desta coluna que está faltando. E eu quero preencher também, é, vou botar aqui, custo, ou, na verdade não é custo, é gasto mesmo, né? Gasto com item, ou seja, de banana, quanto que eu vou gastar? Bom, vai ser 3 kg de banana, cada quilo a 5 pratos, serão então 15 kg. No primeiro momento eu estou dando uma lambuja de deixar tudo com valor inteiro, mas a minha solução, eu já coloquei aqui, 5,50, 15,35, 37, 12,49, 4,42, para a gente ver essas possibilidades. Então a primeira parte do problema é fazer a complementação da tabela que está errada. Então eu vou deixar até aqui para vocês criarem uma tabela igual a essa. Essa parte não está no arquivo, tá? O arquivo se chama compras1.txt, você vai lá no nosso site e copia também o arquivo, está lá para você copiar e salvar no seu computador. Mas é assim que ele está. E eu quero preencher com o que foi pedido, quantidade do item e gasto do item. Ok? Agora não é só isso. Eu quero pegar todos esses gastos de cada item total, por exemplo, 15 pratas, aqui serão 10, 150, né? É, exatamente, 150, não, 15 vezes 5 é 75, né? Então é 10, é 15 mais 75, depois aqui 12 vezes 10 é 120, então é mais 120, 4 vezes 4, 16, então é mais 16. E eu quero aqui embaixo no final, aqui assim, total em compra. Eu quero ter isso também nessa tabela. É, não quero nada, né? Não quero muito não, né? Quero só isso. Então está aí, ó. Esse é o desafio que a gente vai resolver no início da semana que vem. Enfim, muito obrigado então a você, espero que você tenha curtido. Não deixa de fazer o exercício. A gente começa a resolver esse exercício no comecinho mesmo da aula de sexta-feira que vem, às 7h30 da noite, se tudo der certo. E não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de fazer a sua inscrição na Twitch, de seguir a gente na Twitch, de fazer a sua inscrição no YouTube, de, enfim, olhar aí as nossas formas de apoio, dar uma olhadinha no curso Shell Script Descomplicado. Você está vendo como a coisa está amarrada. Não adianta você estudar só o AWK se você não entende o princípio básico da coisa no Shell. Você ainda vai ficar na dependência dos outros. Para com isso, vai ser safo mesmo, vai ser independente, vai ser autônomo, vai ser emancipado, que a gente aqui é redescobrir, emancipar e compartilhar. Esse é o nosso lema. Então, bora lá, muito obrigado mais uma vez e a gente vai se falando.